Andar pelas ruas do Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, é um verdadeiro desafio. Em alguns locais, poderíamos dizer até uma aventura. O nosso carro de reportagem teve até dificuldade em passar por algumas ruas. A situação é tão complicada que em alguns locais, como esse aqui, a Avenida Liverpool, olha como é que está a situação. Cheia de buracos, na verdade são verdadeiras crateras. Olha aqui, o André Luiz vai mostrar para a gente, olha o tamanho dessa cratera aqui. Olha aqui, André, o tamanho de fora a fora desse lado aqui. Agora aqui, seguindo aqui a parte de cima, subindo aqui pela Liverpool, olha aqui, são crateras de fora a fora. Isso faz com que quem precisa passar de carro tenha que ficar buscando algumas alternativas bem próximas ali aos muros. Agora, descendo aqui, bem na esquina, nós vamos nos deparar com outra rua. Essa aqui é a Nova Delhi. Essa não tem tanto buraco, mas os moradores enfrentam problemas, né? Poeira na época de seca e lama quando chove. A gente já arrumou aqui várias vezes que o carro não está entrando mais na garagem. Em termos da chuva, enxurrada, arranque-se aqui, tudo. Normalmente a prefeitura tem a desculpa de que não colocou asfalto porque não tem água. Aqui eu estou vendo que já tem água. Já tem mais de três anos que colocou a água aqui. Então não tem desculpa mais. Não tem desculpa. E a gente paga a mesma quantidade de PTU que aquele pessoal do asfalto lá paga. Do lado de lá tem asfalto. Continua a rua Nova Delhi com asfalto. E do lado de cá a rua Nova Delhi continua sem asfalto. E quanto mais a gente desce, mais a gente se depara com imagens como essa aqui. Inclusive, André, dá para ver aqui até a tubulação da rede de água que já está exposta aqui em função da enxurrada. A água desce com muita força, a água da chuva. E já está aqui descoberto o cano da rede de água que passa aqui nessa lateral. E lá embaixo a situação estaria ainda pior. Eu estou vendo que só carro alto para andar aqui nas ruas. Só carro alto. Estou com muito trabalho ainda, viu? Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Isso aqui, quando está chovendo, como é que é? Aqui não tem como passar quando está chovendo, não, Luaris. Agora, quanto é que o senhor paga de imposto aqui nas casas? 800 reais. Paga 800 reais de PTU para ter buraco na porta? Pois é, isso mesmo. O João vai sair aqui, olha aí. O André Luiz vai mostrar. E olha que o João está de caminhonete, um carro alto. Olha a dificuldade aí, ó. Se não for um carro alto, não consegue andar aqui nas ruas do setor. E para você ter uma ideia do tamanho do problema, eu vou entrar aqui nessa cratera. Isso aqui, ó. É metade da pista da Rua Marcélia. Olha aqui, o buraco é tão grande que eu vou abrir meus dois braços aqui, André, para a gente ver. Olha aí, ó. Abrindo aqui os dois braços, é o tamanho aqui, ó. Para as laterais, esse aqui é o tamanho. Quase que me cobre esse buraco aqui, ó. De fora a fora, a erosão está aumentando a cada chuva que passa. E metade da pista, metade aqui dessa rua, dessa avenida, já foi comprometida com a erosão. Meu neto caiu aqui, o carro foi para se juntar uns homens aí para poder tirar a rodeira dele daí de noite. E agora como é que fica esse negócio aqui? É buraco, é poeira, é lama? É ladrão. Porque os bandidos escondem aí. Tudo. Então, na verdade, o Parque das Nações está abandonado? Está abandonado. E descendo um pouco mais aqui, a gente vai ver, André, que os moradores daqui também tiveram que improvisar uma contenção aqui. Utilizaram aqui pedaços de madeira, até uma TV velha está aqui para tentar segurar e evitar que aqui abra um buraco. Olha aí, para entrar com o carro na casa, tiveram que fazer essa contenção. Aqui embaixo tem mais uma contenção também feita pelos moradores dessa outra casa aqui, ó. A gente vê, olha aí, ó, tem madeira, tem um tronco aqui de um coqueiro e o buraco aqui, olha aí, ó, tem mais de dois metros de profundidade aqui para baixo. Olha a profundidade aí, olha a profundidade desse buraco. Bom, aqui nesse trecho, olha só, os moradores fizeram até uma contenção de concreto aqui para tentar conter aerosauro. Agora subindo aqui nessa rua que mais parece uma viela, olha a situação aqui, André, que a gente vê. É buraco de fora a fora e caminhando aqui, ó, o que a gente percebe é isso aqui, ó. Olha aí, ó, é uma erosão, mais erosão. Até a pé é difícil passar e perigoso passar para um local desse aqui, ó, já que o buraco, os buracos, na verdade, estão muitos aqui, ó, de fora a fora, a gente é um muro. Aqui, até lá em cima, o que a gente vê é buraco. Então, até a pé, os moradores têm dificuldade para trafegar aqui por esse trecho. O bairro inteiro está com problemas, como a gente pode ver. Lá em cima, a situação está ainda pior. Toda vez que chove, o volume de água é tão grande que já desce, né, abrindo e aumentando os buracos aqui. Olha aí, ó, sinal de que a água da chuva secou, mas ficou essa lama. Aqui, olha o tamanho. E a gente já percebe que, anteriormente, já tinham jogado, né, pedaços de telha, restos de materiais de construção para tapar os buracos. É muito fundo, muito profundo aqui, ó, e aí é um perigo, né, para os moradores daqui. E a gente vê, André, que o poste da rede elétrica já está quase que pendurado aí, ó. A cratera foi se abrindo e colocou em risco aí até mesmo o poste da rede elétrica. E aqui é desse jeito aqui, sempre tem buraco? Aqui é desse jeito, nunca melhorou, já tem 40 anos esse setor e não vai para frente. O povo faz bem feitoria para lá e para cá vai largando, vai deixando, vai deixando. Nós vamos ficando aí desse jeito, a situação que vocês estão vendo aí, ó. E toda vez que chove, os buracos só vão aumentando? Só aumenta e só dá prejuízo para a gente, porque tem que levar carne na oficina, porque tem que pôr manutenção. Então, acaba com tudo. Meu carro mesmo está lá, todo quebrado lá, porque eu enfiei duas vezes dentro do buraco, aí estragou, está lá parado. Então, é prejuízo de todo jeito? Todo jeito, você sabe, é prejuízo. Só canseira. Essa senhora mora aqui há 30 anos. O neto dela, que hoje tem 21, a mãe dele chegou a cair aqui, como é que é? Caiu dentro de um buraco que a água veio aqui, ela grávida dele nos dias de ganhar ele. Ou seja, 21 anos depois, os problemas continuam os mesmos. Pior ainda, porque os buracos eram menores, né, Gléria? Agora, está esses valão aí, a gente está criando um rio aí, ó. Porque os moradores aqui do Parque das Nações, o que eles querem é que o poder público, né, primeiro a pavimentação, o asfalto aqui no bairro, porque o que eles têm convivido aqui é com mato alto, violência, que os bandidos aproveitam esses buracos aqui para se esconder, e também o asfalto, porque eles já estão cansados de tantas promessas.